Olá Renato, olá gente do Telecultura, uma grande alegria poder falar novamente com vocês. A gente tá aqui em Areia Branca, mais precisamente no palco da Festa do Atum 2022. E por esse palco já passaram bandas e grandes artistas, já passaram por aqui Cavaleiros do Forró, Elba Ramalho e hoje tem Dordival Dantas. Vamos pedir aqui pra Fábio Giovanni dar uma passeada ao público aqui, já começa a se concentrar, pra acompanhar já no aguardo aqui do grande artista da noite, o Dordival Dantas que tá lá no camarim, tá certo? E a gente vai mostrar um pouquinho dessa Festa do Atum, mostrando aí os detalhes gastronômicos, tudo que aconteceu de bom, você acompanha agora aqui no Telecultura, vamos lá. Claro que numa Festa do Atum não poderia faltar o protagonista, o Atum, né? O meu amigo Raniele tá aqui, veio todo preparado com o seu restaurante, né? É churrasqueiro, tem habilidade nessa parte de peixe, né? E aí, como é que tá sendo aqui essa receptividade em relação ao Atum? O Festival do Atum, o Festival do Atum é o terceiro ano que a área branca promove esse evento, tá certo? A gente tá na terceira edição e sucesso, totalmente sucesso, não tenho o que dizer assim, não é sucesso, por quê? É, a área branca é a capital nacional do Atum, hoje é a capital nacional do Atum, estamos com todos os restaurantes da cidade aqui na área de gastronomia, certo? Inclusive o meu, que é o Cardio Shopping, mas hoje eu vim prestigiar o Atum. Por que não fazer um churrasco de Atum, um Atum defumado? Por que não, né? Aniele, você que é churrasqueiro, você que entende dessa parte aí de carnes, enfim, de proteínas de uma forma em geral, qual é o cuidado que a pessoa tem, que precisa ter na hora de colocar o Atum aí pra assar? Churrasco de Atum é a coisa mais simples do mundo. Você colocou o Atum, 15 minutos ele sai. Você veja aqui, ó, como é que tá aqui, ó. Aqui eu tô servindo atum com molho branco de gorgonzola, sanduíche de atum, atum com arroz e vinagrete, só atum e outra totalmente gratuito. Aqui não paga nada, nada. Por isso que hoje estamos aqui com esse corredor gastronômico servindo 100% Atum, 100% Atum. E a área branca é isso aí. Terceira edição do Festival do Atum, sucesso, sucesso total. E aí, aprovado aí, meu amigo? Terminado com medo. Uma delícia, delicioso, aprovadíssimo. Você já tem com medo já um sanduíche assim de atum? Já, já, sempre. Eu morro só aqui de área branca. Toda semana eu adoro aqui, é uma maravilha aqui a gente. Olha, na organização da festa do Atum nesse ano aqui em área branca, está o centro do Atum. Secretário de Turismo aqui do município, Daniel Araújo, que está aqui. Daniel, qual o balanço aí das ações dessa festa do Atum de 2022? É, boa noite a todos, primeiramente. A gente fica muito feliz com o resultado. O Festival do Atum, essa é a terceira edição. Esse ano nós trouxemos o festival, transferimos para a praia, porque a gente entendeu que seria um lugar mais propício quando a gente atrela as potencialidades turísticas. Agora, você veja, a área branca tem 42 quilômetros de orla. O porquê de não aproveitarmos toda essa potencialidade como ferramenta turística? Então, nós trouxemos o festival para a praia. E o festival do Atum do Rio Grande do Norte, ele tem uma característica diferente. Ele é um evento voltado para a família, é um festival gastronômico. Então, se você observar, nós temos aqui da criança as pessoas de melhor idade. Então, assim, com degustação gratuita, com derivações do Atum. Então, tem mil possibilidades do Atum. O Atum é uma economia nova na nossa cidade, com números expressivos, então, que vem atrelar e assomar, agrega a toda a nossa potencialidade turística. Hoje, o turismo em área branca, ele tem uma outra visibilidade. Nós elevamos a área branca no patamar de visibilidade nunca vista antes, através do festival do Atum. E o turismo em área branca, ele tem uma outra visibilidade. Bom, gente, assim como o Atum de areia branca é do Rio Grande do Norte para todo mundo, a gente também tem Dordival, que é lá de olho d'água, do Rio Grande do Norte para todo mundo, né? Dordival Dantas, grande alegria. Primeira vez que eu acho que eu falo com você, Dordival. Prazer em conhecê-lo. Está tudo bem com você? Sempre está tudo bem, graças a Deus. Então, já vamos pensar na segunda vez já, né? Exatamente. A gente se encontrar. Se tem a primeira vez é porque tem muitas vezes ainda, né? Dordival, você gosta de peixe? Gosta de atum? Assim, eu mesmo comer não. Eu gosto de pescar de anzol, de landoar, de redo, já fiz. Não sei se ainda... Eu pegava traíra de mão mesmo lá na Loca. É mesmo? No Rio, na minha cidade. Eu levei muita mordida. Boas traíra, valente. Mas assim, comer mesmo nunca não. Eu gostava também de pescar e quando pescava, soltava dentro. Eu achava legal também. Era uma pescaria esportiva, né? Como a gente chama. Eu achava bem... Eu acho que nessa época eu não dizia isso ainda não, mas era bacana. Pescava e depois soltava. A sensação do anzol é muito legal, eu acho. Era só por diversão, né? Era aquela pescaria e você passar o tempo ali depois... O peixe era muito, mas eu acho que pra mim eu achava... Mas eu achava... É legal a ideia de açude, né? Mas eu já tenho azonde, eu já tenho... Me arriscar, não. Mas que bom que a pescaria perdeu esse pescador e a música ganhou um talento, né? Então isso é que importa, né? Isso não é história de pescador, tá certo, gente? Dorgival, mais uma vez aqui em Areia Branca pra essa festa do Atuno, é isso? Enfim, o que é que o público pode esperar da apresentação de logo mais do grande poeta, compositor, músico Dorgival? Eu, na realidade, eu nunca sei, né? Eu subo ali, o que Deus achar que eu devo tocar, eu toco. E geralmente tem dado certo, graças a Deus. E você vai tendo a ideia, né? Das pessoas, as cabeças se bolindo. E aí tá bom, os braços levantam, tem um grito, tem uma coisa. Aí você vai pro sanfoneiro, tem muito disso, né? Eu digo mais o sanfoneiro mesmo que vem, de como eu venho, do meu pai, de uma época já um pouco, já tem um bom tempo. Então você, na realidade, quem vai dizendo o repertório de Tandu é o público mesmo. E isso é bom. Não tem esse, não tem o VS das bandas, né? A gente tem o VC, é você que vai dizendo o que eu toco ou não. Vai lá que eu vou fazer Só pra tocar Quero que o mundo saiba Eu não tenho nada melhor Eu vou fazer uma banda Só pra tocar Quero que o mundo saiba Eu não tenho nada melhor Tome e forró Tome e forró Tome e forró Tome e forró Não quero te fazer uma vez melhor Tome e forró 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 E quando faz forró, melhor Eu sou o Flamengo fazendo viri-viri Meu laterista fazendo viri-viri Tome e forró Tome e forró Tome e forró Se não for assim é ruim Hoje custa Por favor só peça Se não for assim é ruim Mas uma curiosidade né, vocês sentem aquele termômetro do público O público está agitado ali naquele repertório, naquela música Então o caminho é esse aqui Isso acontece realmente ou é aquele show mesmo fechado? Ou seja, você entra no palco, já tem toda a programação feita Ou cabe mudança? É tanto que muita gente já me aconselhou E eu tenho até tentado aceitar É uma luta grande Eu brigo muito comigo para tentar pelo menos sobre esse negócio De VS que hoje é uma moda Mas eu me lembro que uma vez eu fui tocar um carnaval Aqui perto E acho que foi a vez que Funtaram assim, a gente ensaiou Ensaiou bem uns 15 dias Montou um repertório tudinho A gente foi tocar o carnaval E quando terminou eu tinha um baixista Tocava com a gente, Teverado Aí quando chegou Terminou o show aí No camarim, ele chegou e disse Vem cá Dono A gente ensaiou bem 15 dias Escreveu, passando, repassando tudo Aí no meu show repertório assim Ele disse Você sabe qual foi um desses blocos que você seguiu Que você não seguiu nenhum Então assim E eu acho que de certa maneira É uma característica também Nossa, é tanto que eu digo Se tocar uns dois ou três meses comigo Eu acho que está preparado para tocar em qualquer canto E graças a Deus eu sempre tive a felicidade De trabalhar com músicos bons Tem três aqui, os outros já estão lá para o Riba E músicos excelentes Com quem vai entendendo e vai aprimorando Eu acho que se botar No dia que botar o VS Até eles vão estar Só uma curiosidade São todos daqui também? Todos comedores de camarão? O Chucurutu O Chucurutu O Pedro O Diego é de Caicó E o Neto Piauíense aí, gente boa Nossa aqui de Piauí Ambos tocam bem O Diego é campeão brasileiro de bateria O Neto é professor Toca teclado, guitarra, música E o Pedro Daqui a um dia ele vai dizer Se é professor ou campeão E eu sou esse sanfone Lá de onde d'água Que não me faça sofrer Que não me faça sofrer Que não me faça sofrer 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 Hoje vou escrever Acontece? Vem naturalmente? Sempre foi naturalmente Hoje eu diria que eu já estou Me balançando na rede Está tão bom Pode deixar Deixa eu acabar falar Que a ela lá Mas está tão bom Ele conduz muito bem E assim É Sempre foi muito natural Mas hoje Digamos que Eu mais no aquele Quando o arquicular vem uma coisa E eu faço Mas é bem diferente de antigamente E é difícil também Compor Hoje Eu acho que o dicionário Deu uma mudada boa Hoje tem muitas palavras Que eu não sei nem o que é E que se usam Geralmente de composições E eu não Por mais que eu queira Eu não tenho conhecimento De umas palavras Atuais Mas aí também Tem uma coisa bacana Que É Vem É espaço Para mais pessoas Para pessoas com Bastante talento Buscando oportunidade E E assim Ele vai tendo A sua vez Sua oportunidade Eu tive a minha Ainda estou Vivendo isso Então Eu acho que É bom Isso Mas é isso Valeu Dostival Obrigado Prazer Imenso Conhecer Conversar Gravar com você Uma grande alegria Obrigado Saúde Um cheiro no coração De todos que estão nos assistindo Sucesso Todas as vezes Quem você entrevistar Qualquer pessoa Um cheiro para o nosso Querido Rio Grande do Norte Obrigado Aria Branca Essa terra maravilhosa Terra de grandes artistas Aqui A começar Tem um que Trabalhou comigo Foi um professor Cabral Que mora em Açu Se você um dia Estiver lá por Açu Já que falou A TV lá Faz uma entrevista Com Cabral Cabral É uma das vozes Mais bonitas Que Deus botou Na face da terra Uma pessoa maravilhosa De uma tranquilidade Pra você ter noção Não que eu cante muito Mas quando Cabral Cantava A gente trabalhou junto Ele Armando Até Marabá Eu não queria Cantar depois Um dia que você pedir Pra Cabral Cantar qualquer Canção Você vai dizer É Deus Mais uma vez Colocou o Belo Aqui Lembra desse nome E dá uma oportunidade Conversem com ele Com Cabral Eu moro lá em Açu É isso aí Grande Donchão Obrigado Gente Vamos ao show agora Valeu Quando a gente fica junto Tem brigas Quando a gente se separa Saudade Quando eu marcar Um encontro Discute Eu desconheço O amor Não Cova Aqui Não vou mais Me freio Pro bar Com uma situação A gente se abraça E se beija Com tanta ternura Mas sempre surge Qualquer coisa Chegando do tempo Sem ver O porquê Detalhes que só Vinte e o tempo Pode resolver Bom, essa foi a festa Do atum De 2022 Pra você Direto aqui da praia De Upanema Em Areia Branca Muita comida Muito peixe Muita gente bonita Por aqui Bom, e a gente Espera que você tenha gostado Aqui do nosso material Da nossa cobertura A gente volta em breve Com muito mais E pra finalizar Mais show aí Do Dó de Valdantas Pra você Um grande abraço Tchau, tchau Quando a gente Fica junto Quando a gente Se separa Saudade E quando Paca o encontro Eu desconheço Amor tão Como pode Quando a gente Fica junto Quando a gente Se separa E quando Paca o encontro Desculpa Eu desconheço Amor tão Como a gente E quando Eu desconheço Eu desconheço Eu desconheço Eu desconheço Eu não sei o que você quer, eu não sei o que você quer, eu não sei o que você quer.